Boa noite, meu nome é Claudinei, hoje são 25 de nove de 2017, vamos dar continuidade na leitura da Bíblia, no livro de João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 25. Boa leitura para nós. Em versículo 1, diz assim, Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. Foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E então, acabando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. Versículo 4, respondeu-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegado a minha hora. Versículo 5, disse então sua mãe aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Versículo 6, ora, estavam ali postas seis talhas de pedra, para as purificações dos judeus, e cada um cabiam duas ou três metradas. Versículo 7, ordenou-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-na até em cima. Versículo 8, então lhe disse, tirai agora, e leva ao mestre Sala, e ele o fizeram. Versículo 9, quando o mestre Sala tomou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes, que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao noivo. Versículo 10, ele disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Versículo 11, assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galiléia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Versículo 12, depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus discípulos, e ficaram ali, não muitos dias. Versículo 13, então, próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Versículo 14, e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas ali sentados. Versículo 15, e tendo feito um asarrogue de cordas, lançou todos fora do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e virou-lhes a mesa. Versículo 16, e disse aos que vendiam as pombas, Tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai, a casa de negócio. Versículo 17, lembrem-se, então os seus discípulos de que está escrito, o zelo da sua casa me devorará. Versículo 18, protestaram, pois, os judeus, perguntando-lhe, que sinal de autoridade nos mostras uma vez que fazes isto? Versículo 19, respondeu-lhes Jesus, Derribai este santuário, e em três dias eu o levantarei. Versículo 20, disseram, pois, os judeus, Em quarenta e seis anos foi edificado este santuário, e tu levantarás em três dias. Versículo 21, mas ele falava do santuário do corpo, Versículo 22, quando, pois, ressurgiu dentre os mortos seus discípulos, se lembraram de que dissera isto, e creram na Escritura, e na palavra que Jesus havia dito. Ora, estando ele em Jerusalém, pela festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Versículo 24, mas o próprio Jesus não confiava a eles, porque os conhecia a todos. Versículo 25, e não necessitava de que alguém lhe desse testemunho do homem, pois bem sabia o que havia no homem. Por hoje, eu fiz essa leitura, nós vimos aí que Jesus, então, iniciou os seus primeiros milagres, através da água para o vinho, transformando a água em vinho. E isso nos mostra que, se temos fé em Jesus, tudo podemos ter. Principalmente o milagre que ele faz na vida da gente. Ele pode transformar você, que está, como se você fosse água, transformar você num vinho nobre, né? É isso aí, meus amigos. Se der, eu peço a todos que compartilhem esse vídeo. E meu, muito obrigado a todos. Dá um like aí para mim, tá bom? Obrigado, hein? Boa noite, meus irmãos.